Estamos ao vivo, saudações transportadoras, Léo Doca na área, chegou o dia de andar de caminhão, com a convite da Mercedes-Benz, vamos fazer aqui um trajeto com o novo Actros 2648, atrelado nessa Vanderlei aqui, e esse aqui é o Mirror Game, aquele Actros que não tem retrovisor. Podem chegar mais, quem tiver pergunta pode mandar, e vamos comigo aqui a bordo desse caminhão, que é uma das novidades para o transporte de cargas brasileiro. É isso aí, vamos dar uma mostradinha aqui, só para vocês verem, olha o detalhe, olha o retrovisor da criança. Vamos mostrar para vocês aqui como é que funciona, está aqui o radar do ABBA. E vamos de caminhão né gente, depois de tantos dias aí na quarentena, finalmente a gente está liberado para fazer esse rolê. Claro que o caminhão foi 100% higienizado pela Mercedes-Benz, eu testei negativo, o Anderson que está no comando aqui testou negativo, então a gente está liberado para fazer o nosso rolê aí, olha, estamos de máscara, paramentados, aí Anderson, salve, salve. É isso aí, chegou o momento da gente dar um rolê de caminhão, e você que acompanha aqui a Agência Transporta Brasil, vai junto com a gente. Vamos lá, bora? É isso aí, vocês vão com a gente aqui, a bordo dessa criança, só um minutinho. Tem ó, álcool gel, aqui na geladeirinha, tem água também aí, tudo higienizado, tá? Mas tem álcool se precisar, tem álcool líquido aqui também, ó. Maravilha. Para a gente, todos os protocolos de segurança aqui da Mercedes para a gente fazer esse rolê, e ó, a gente já começa aqui com a novidade, né gente, ó. Em vez do espelho, tem uma tela digital, com todas as configurações para evitar qualquer tipo de ponto cego, e vamos dar uma olhada aqui, antes da gente partir, olha só o painel desse caminhão, gente. Não tem reloginho, é tudo tela, ó, são duas telas, touch. E aqui, ao longo do nosso rolê, o Anderson vai mostrar para a gente como é que é a operação desse caminhão. Isso aí, Léo, ó, só um detalhe aqui já na saída, ó, ele tem um freio inteligente, tá? Então, só pelo fato de eu engatar aqui, ó, a marcha, ele vai apagar o botão vermelhinho, tá vendo aquele pontinho vermelhinho? O caminhão tá liberado, eu nem preciso mexer no freio, é só eu acelerar e ele vai andar normalmente, você não precisa estar mexendo aqui no freio estacionário, né? E ele tem também uma função, que é o hold, que eu ligo através aqui do partida de rampa, ou seja, se eu parar num farol, pisar no freio, você dá mais uma apertada no freio, o caminhão também vai entrar nesse mesmo estágio que ele tá aqui, ele vai ficar parado, ele só vai andar na hora que eu acelerar, então o motorista também não precisa ficar com o pé no freio, no trânsito, no farol, enfim, é muito prático. Então aqui, ó, eu vou acelerar, aí, ó, liberou, eu nem mexi no freio. E olha só, galera, olha, dá uma olhada no maneco do freio, como é que ficou lindo. Ô, Anderson, onde que é o comando do Power Shift? Porque antes ele ficava aqui, ó, no braço do motorista, né? Isso, agora ele fica nessa alavanca aqui embaixo do volante, tá? É, ficou bem prático também, é, toda vez que você toque pra baixo aqui, ele diminui as marchas, toque pra cima, ele aumenta, e aqui você tem a posição também do manual e do automatizado, né? Se você quiser andar no modo manual, ele te oferece essa possibilidade também. Vamos que vamos, olha só, vamos aqui mostrar pra vocês em tempo real, como que é o retrovisor, e já vamos dar um salve, um bom dia pro pessoal que tá com a gente aqui, ó, o Luciano Padilha Mendes tá dizendo aqui, ó, tem que melhorar o espaço da cabine e não os retrovisores, essa é a opinião da galera. Salve, salve, Disque Pontes, que tá com a gente aqui ao vivo, Tony Bandeira, Pati Cunha, pessoal que está nos acompanhando, Rodrigo também tá sempre nos acompanhando, ó, bastante gente a bordo com a gente aqui do novo Actros, mostrar pra vocês aqui o detalhe da cama, bem confortável, tem bastante espaço pro motorista, olha só. Ô Anderson, você tava falando que essa cabine aqui é padrão do novo Actros e é uma cabine bastante espaçosa, né? Sim, sim, ela tem o padrão mundial, né, do novo Actros aí, e ela foi desenvolvida especialmente pro Brasil, ou seja, ela é uma cabine que ela tem um espaço amplo, né, e ela não é tão alta também, porque a gente sabe que um caminhão muito alto, ele pode prejudicar também a operação de alguns clientes nossos, né? Então a gente, a Mercedes buscou atender aí com uma cabine que atende, né, todo o mercado aí, né? Tem um limite de altura em alguns lugares, né? É, é uma cabine muito espaçosa, você tem muito espaço pra guardar as coisas, a cama, ele vem com opção também de beliche caso o cliente precise, né? Então assim, a gente mostrou no começo a geladeira aí, é uma cabine muito espaçosa, é uma cabine bem confortável. O novo Actros tem um lance legal, que eu que sou gordinho e grandão, eu, eu, às vezes quando a gente vai andar em alguns caminhões, a gente sofre um pouco, esse aqui o motorista pode ficar tranquilo, que não tem problema. Você vê que o meu banco ele tá pra trás, mas ainda tem um espaço meu aqui pro painel, né? Só que um detalhe, se eu erguer a cama, ela tem uns lugares de prender, ali atrás, tem umas brislinhas, não sei se você tá conseguindo ver ali. Aham, ali. Esse banco ele chega mais pra trás ainda, ou seja, dificilmente um motorista que, né, que seja grande também, ele vai, ele vai se sentir desconfortável no novo Actros, dificilmente isso vai acontecer, porque o banco ele vai mais pra trás ainda do que ele está, tá? Tem que ter espaço e conforto pro motorista, né? Exatamente. O pessoal tá perguntando aqui desse bip aqui, ó, tem algumas coisas que o caminhão avisa o motorista durante a condução, né? E como a gente acabou de sair, a gente tá em marcha lenta ainda, né? Então, tem alguns bips aqui rolando. Ó, vamos dar um salve aqui pro Fávio Osmulki, dizendo aqui que Mercedes é top demais, pro Marcelo Brito, um abraço pra Sônia Regina, pessoal, tá todo, ó, isso aqui, ó. Tá vendo, ó, que o carro passou e o assistente pôde o cego, ou seja, se eu não tivesse o assistente pôde o cego ali, eu poderia até causar um acidente, né? Porque tá no, justamente aí onde o motorista não vê, que é do lado, né, direito aí. Tá vendo, gente? Ó, o Festinha cortou a gente aqui, vindo da esquerda, e o Actros tem aí esse assistente de ponto cego que avisa, né, a proximidade de outros veículos, de alguns obstáculos. Queria mandar um bom dia aqui pra São Lourenço, Minas Gerais. Salve, salve, Francisco Garrido, tá com a gente aqui, valeu demais, viu? Mandar também um salve pra Mineiros, Goiás. Um abraço pro Lucas Brandão Moreira, que tá com a gente. E o Samuel, tá falando aqui, ó, tá filé o caminhão, realmente tá filé, viu, o nível de ruído da cabine é baixo. E aos poucos a gente vai sentindo aqui essa operação a bordo do novo Actros. E ontem a gente conversou ao vivo no nosso programa Conectado com o Transporte com o Roberto Leão Cine. E ele tava falando, né, sobre esse caminhão, vou até mostrar aqui mais um pouco a questão do Mirror Can. Salve, salve, Rogério, hello, galera da Ultratrans, bom dia, bom dia, pode chegar mais. Muito obrigado pela sua audiência. A gente tá aqui acessando a rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo, a bordo do novo Actros. E esse aqui é o 2648, é isso? Isso, ele tá na versão S, tá? A suspensão metálica, mas ele sai na suspensão pneumática também, se o cliente quiser. E agora com uma novidade muito boa, ele sai também com o DLT. O DLT seria o suspensor do último eixo, ou seja, de 6x4, a gente consegue transformar o caminhão em 6x2, né? E aí com isso o cliente tem aí redução de custo com pneu, com pedágio, né? Então ajuda muito porque tem cliente que ele faz muito esse tipo de trabalho, ele vai carregado e volta vazio. Certo. Então nessa de voltar vazio, ele tem um ganho aí considerável, tá? O Anderson, e tem também a opção que o Actros trouxe aí no passado, que é a versão para o agronegócio, que ele pode vir com o freio a disco, mas também pode vir com o freio a tambor, né? Exatamente. Esse tá com o freio a tambor, e a gente tem também para o agronegócio, né? A gente tem um filtro de ar também diferente ali, né? Na verdade o filtro é igual, ele só tem uma filtragem do ar diferente para ajudar, né? Porque geralmente pega muita fazenda, muita terra, né? Então a gente tem uns ciclones ali que ajudam também isso aí. Isso aí é a característica da Operação Brasileira, o Brasil que vai colher aí uma super safra de grãos, né? O agronegócio é baixando a economia brasileira, e acontece muito do caminhão ir buscar soja na fazenda, e depois ter que... ...para levar essa soja, né? Bom dia para o Leomar Antunes, está pedindo para a gente explicar esse retrovisor, vamos explicar sim. Já vamos começar com um detalhe. Ô Anderson, tem uns tracinhos amarelos aqui, ó, e um traço azul mostrando o excedente da carreta, né? Eu queria que você explicasse para a gente o que significa isso. Isso, o traço azul aí, toda vez que você liga o caminhão, ele vai ficar piscando grandão na tela aí, né? E aí você vem aqui, ó, na porta do motorista, tem as setinhas aqui, né? Você move esse traço azul. E aí o que você faz? Você pode colocar o cone em algum ponto da carreta e fixar ele, para ele te dar algum parâmetro na hora de você estar manobrando, tá? Então o azul é para isso, é para as manobras ele te dar um parâmetro ali na hora de você colocar o caminhão numa dock, enfim. E o amarelo, ele já é um para ultrapassar, gente. Que nem aqui, ó, você viu que eu dei seta e eles aumentaram aqui, ó? Vamos mostrar no detalhe para a galera que está ao vivo com a gente aqui. Olha só, gente. Ele deu seta e o tracinho amarelo aumentou, certo? Exatamente. Então ele me dá aqui algumas referências de ultrapassagem. Que nem aquele carro, ele já está no primeiro ponto amarelo aqui, ó. Ah, é verdade. Já não é seguro eu ultrapassar, né? Então ele te dá referência de ultrapassagem aí. Outra coisa legal da Mirror Can, que a gente não vai conseguir ver agora, mas a gente pode ver depois, nas manobras, ou seja, ela acompanha, né? O ângulo da carreta para o motorista nunca perder o implemento, né? Certo. E quando você engata a ré, ela também aumenta a proporção dessa câmera de baixo, né? Para você ter a que tem um ângulo maior, ele te aumenta a visão aí para você nunca perder a carreta, né? Ele dá um zoom para que você tenha maior visibilidade. Exatamente. Olha só, galera, mostrando aqui no detalhe para vocês a condução do Anderson, condução segura aqui pela Via Anchieta. Pedido da Pati Cunha, um beijo para a Pati Cunha, pedindo para a gente mostrar mais detalhes. Olha só, depois que a gente der uma paradinha, a gente vai mostrar também os detalhes aqui dessa segunda tela, que tem todo o controle dos itens do caminhão. Sim, touch screen. Olha só, touch screen. Enquanto o motorista está dirigindo, ele pode ir pelo mousepad aqui também, ele não precisa colocar a mão na tela, é totalmente seguro, né? Para evitar de tirar a atenção do motorista, tá? Legal demais. Olha só, estamos explodindo de audiência aqui. Bom dia para vocês que estão a bordo com a gente aqui do novo Actros. A gente agradece demais a Mercedes-Benz por ter feito esse convite para a gente. Essa oportunidade, né, de tirar um pouquinho a poeira, sair de casa e mostrar para vocês a operação. Lembrando, gente, que o novo Actros já está em produção pela Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo e as primeiras unidades já estão sendo entregues para os clientes que já compraram esse caminhão. O pessoal está perguntando aqui, Anderson, do consumo dele. É um motor que foi totalmente parametrizado e que tem trazido aí umas boas médias, né? Isso, o 480, ele tem um motor já que todo mundo conhece, né, que é o 460. Ele teve algumas melhorias, né, uma mudança de algumas peças, né? Ele está também equipado com um novo câmbio agora e, assim, em todo o pacote que a Mercedes oferece, você pode chegar até 12% de economia, né? Então, o novo Actros, realmente, ele vem com um pacote muito bom aí e a gente tem agora um motor novo também, que é o 471, né, que ele aí tem 530 cavalos. Tem opção, então, da maior potência, 530, que a Mercedes não tinha e agora tem para o mercado. É isso aí. Olha só, o pessoal aqui está perguntando, ó, o Rodrigo está perguntando, a gente falou, mas vale a pena a gente falar mais uma vez. Está perguntando no 6x4 com pneumático, suspensão de bolsa ou tem versão rígida com mola? Então, esse aqui que a gente está andando, ele é uma versão rígida com mola. E uma novidade também, ele está com uma suspensão nova, que é a suspensão Truftec, né? Que é uma suspensão que ela tem menos manutenção, né? Você não... e ela é mais confortável. O conforto dela chega até a ser parecido com a suspensão pneumática, né? Então, uma suspensão muito boa, que a Mercedes também está trazendo como novidade aí para o novo Actros, né? É isso aí. Embora esse aqui esteja equipado com essa suspensão metálica, né? Ahn. Você consegue também programar com a suspensão pneumática, tá? Certo. Olha só, bom dia para o Guilherme Cabeleira, que está aqui, mandando um salve para o Pedro. Carlos Galhardo está aqui com a gente, logo mais vai participar também aqui das nossas entrevistas. O cara que manja muito de caminhão. E também, olha só, Anderson, tem um pedido do pessoal aqui, ó. A Sônia Regina está pedindo para a gente mostrar no computador de bordo o consumo instantâneo do bicho. Lembrando que a gente está com um lastro, mais de 50 toneladas aqui de peso que a gente está puxando. Vamos só passar aqui essa muvoquinha aqui na rodovia. Vamos mostrar aqui o consumo instantâneo do bicho. Vamos ver se a gente consegue ver com a câmera sem atrapalhar aqui, ó. Aqui ele vai te dando todas as informações, ó, que eu te falei, no mousepad, né? Olha lá, não tira a mão do volante em nenhum momento, sempre com tudo na mão, né? Você tem acesso a todas as informações. E aqui é a tela principal, onde ele mostra através do aba, né? Lembrando que esse já tem o aba 5, que ele reconhece também pedestre. Ou seja, é uma segurança a mais até para quem está de fora do caminhão, né? Se acaso o motorista não viu, enfim, tem algum pedestre atravessando, o veículo pode até parar totalmente, tá? E aqui ele te mostra através do aba, distância de veículo à frente, enfim. E tudo muito fácil aqui, ó, através do mousepad aqui do caminhão, né? Aqui, como a gente iniciou a viagem, ele está dando 1.6 de média ali, né? Começando agora, né? É, mas é que a gente pegou o trecho de trânsito agora. Sim. Agora que a gente vai começar a andar um pouco mais aí, aí ele deve fechar em 2.3, 2.4 aí na casa. Está aí a média, está aí a média que o pessoal está perguntando. O Anderson, que manja dessa máquina, está mostrando para a gente. E o Anderson falou aí do aba 5, né? Que bicho é esse, né? Porque a gente sabe que toda a linha do novo Actrus já vem com esse aba 5 de série. Então, para explicar para vocês, o aba é um sistema de frenagem ativa. O que acontece? O caminhão é equipado com uma câmera, aqui na parte superior. E na parte de baixo, lá como eu mostrei no comecinho dessa live, ele tem um radar. E esse radar, ele detecta a massa dos objetos. Ele consegue detectar algum obstáculo que tem pela frente. E se alguma coisa acontecer com o motorista e ele não conseguir reagir a tempo, o caminhão freia sozinho. É isso, né, Anderson? É isso mesmo. É mais uma segurança aí para a operação, para o motorista, né? E lembrando que essa geração do aba, que é a 5, que é a mais avançada que tem, ela consegue, inclusive, detectar objetos de pequena massa. Por exemplo, alguém de bicicleta na frente do caminhão, um pedestre, um cidadão que esteja trafegando de moto. Então, ele consegue detectar muito mais coisas do que as outras versões do aba, o que traz mais segurança para a operação e tranquilidade para o motorista. Ô, Anderson, mas não é para usar, né, cara? Isso aí é uma questão de, se o motorista tiver algum problema, passar mal, ele acaba ajudando, né? Exatamente, o ideal é não usar, tá? O ideal é não usar, é um dispositivo de segurança, né? É usar aí no momento aí que o caminhão tem que o motorista não vai ter ação, né? E aí ele entra nessa... Só se precisar, né? Exatamente, exatamente. Pessoal, vou mostrar aqui mais de novo o detalhe do... Olha só. Tem um caminhão aqui para fazer a ultrapassagem e ele vai reagindo e mostrando para a gente. Ó, Cristiane Favaretto mandou aqui, ó, o melhor motorista no melhor caminhão. Tô a fã, hein? Legal. Valeu, Cris. Valeu aí, ó, Lucas. Cardoso tá aqui mandando também. Um abraço para a gente, tá assistindo. O Van Clemota tá falando aqui, ó, está show de bola, mas por que não adicionou uma câmera de ré também? A possível ter uma câmera de ré integrada no mirror cam? Não, é o que a gente falou, né? Quando você dá ré, ele aumenta os parâmetros da câmera aqui que tem mais ângulo para você não perder a visão da carreta, né? Aham. Não tem a imagem traseira lá do caminhão, tem a do retrovisor normal, né? Ok. Não tem aquela imagem da ré lá, né? É, com as imagens integradas, né? Dá para a gente ter aí a eliminação dos pontos cegos, né? Vamos acompanhar aqui, ó. E como a, é legal informar que como a mirror cam, ela, ela faz o papel do espelho retrovisor, né? Aham. É legal você não colocar muita informação nela, porque talvez impacte até na segurança, né? Então é legal que ela tenha mesmo só essa imagem do retrovisor. É isso aí. O trecho sul do Rodoanel, pra gente continuar aqui com o nosso rolê de novo Actros. Feliz demais por essa multidão aqui da noite. É importante, né? Que às vezes dá aquele soninho, o caminhão te dá aquela alertada, né? Ele te avisa e... Assim, se você sabe o que está fazendo, ele vai entrar em algum lugar. Certo. Mas a seta, ela é até um pouco alta, tá vendo? Até pra realmente o motorista também não dispersar com a seta ligada. Vários estímulos, né? Então, o sistema de segurança é muito legal, né? Aham. Pessoal... O mercado e muito legal aqui também, ó, pro motorista, é o carregador aqui do celular, ó. Né? Eu vou aqui colocar meu celular, tá vendo? E ele vai carregar aí meu celular aqui, ó. Através do... Aí, galera. Carregador aí. Tem carregador por indução no caminhão, viu? Não precisa nem ter o cabo, não precisa nem se preocupar em conectar lá o seu cabinho no celular. Se o seu celular já tiver essa tecnologia que permite que seja carregado por indução, aqui no novo Actos, ó, não tem erro, é mais um conforto, né? A gente precisa manter sempre o nosso celular carregado pra poder estar em contato aí com tudo, né? Aí, mais uma inovação, acho que é o primeiro caminhão do Brasil que tem aí essa facilidade que é o carregador por indução, mostrando todo o DNA tecnológico e conectado do novo Mercedes-Benz Actos. Outro detalhe legal aí, Léo, também falando de celular, a gente tem aqui, ó, esse aplicativo, tá? Que é o smartphone aí, não tá nenhum conectado, né? Embora eu conectei o meu Bluetooth aí, né? Mas ele não tá conectado porque ele precisa do cabo. Mas o que você faz a partir desse aplicativo? Você consegue, ou pelo app CarPlay, né? Jogar alguns aplicativos do seu celular pra tela do caminhão, ou seja, um Waze, um Google Maps aí, pro motorista não tá com o celular na mão, ele consegue ver aqui, né? O trajeto de onde ele vai e tudo, né? Então ele joga alguns aplicativos do celular pra tela do caminhão aí. Tá aí, se você precisar fazer a sua navegação, o tamanho da tela, vou até botar minha mão aqui, ó, pra vocês verem, ó. Uma tela grande pra você poder fazer a navegação, todo o sistema multimídia. Ô Anderson, a gente vê que o painel do caminhão é bem limpo, né? Não tem quase botão, né? Tá tudo no digital, né? Isso, é uma das ideias da Mercedes foi limpar aquele, né, aquele monte de botão e fazer uma coisa muito prática, né? Você tem acesso aqui, ó, a todos os botões que ficavam aqui, né? Todas as funções, né? Se fosse suspensão pneumática, estaria aqui também o controle da suspensão, né? Então, ou seja, veio tudo pra tela aqui, muito prático, muito fácil de mexer. Inclusive, as funções, por exemplo, se você precisar ir, é, acionar alguma coisa de eixo, do diferencial, também é na mesma tela aqui, né? Exatamente. Aí, gente, ó, estão vendo aqui, ó, tem partida auxiliar em aclive, pra você não passar perrengue, né? Umas coisas que o Leão Cine fala pra gente, né? O vice-presidente da Mercedes, que eles pensam num produto que é pro motorista não passar perrengue no dia a dia. Então, eles pensaram nos itens pra que você possa aí ter a sua viagem com tranquilidade e só se preocupar em transportar, viu? Porque o resto o pessoal botou aí na eletrônica, né? Exatamente. A gente tem algumas funções rápidas aqui, né? Se o cliente quiser colocar. No caso aqui é o controle do bloqueio, né? Do diferencial. Certo. Pra ficar também mais prático, porque isso é uma coisa que, às vezes, o motorista precisa acionar rápido, né? Certo. Ele tá num trecho de, né, que não tem asfalto, ele precisa, então ele vem, tem acesso aqui e você consegue colocar algum outro interruptor aqui também que tenha fácil acesso pra você. Ficar com o seu, né? Ah, quero colocar o controle da suspensão do ar, né? Da suspensão pneumática. Enfim, você consegue colocar alguns interruptores aqui que o cliente acha bacana, né? É isso aí. Estamos a bordo do novo Actos, finalmente. Saímos da nossa redação, estamos na rodovia aqui, fazendo o que a gente mais gosta, né? Queimando pneu, gastando diesel e vida em movimento pra mostrar aí como que tá o transporte hoje em dia e, ó, pessoal, tá bacana.